rapaz, olha só a água, olha só a cor da água rapaziada fala rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo com drone ou sem drone, nós vai filmar rapaziada, só para variar, eu não sei onde nós vai tem uma cachoeira por aqui, depois nós vamos tomar um banho de mar galera, obrigado aí por tudo que vocês fizeram a galera me apoiou com o Pix, a gente já vai ver um dronezão para comprar a gente vai pegar esse valor e vai colocar mais um em cima galera obrigado mesmo aí de coração, o Akanda agradece por hora a gente não vai ter colocado as imagens de drone porque a gente vai pesquisar, vamos ver a Black Friday aí mas vamos ver que vai dar boa, valeu mesmo galerinha conteúdo brabo para você salve rapaziada, a gente chegou aqui no lugar que eu não sei onde que é salve boi salve rapaz, né? salve olha só que lindo olha só a coxa negra olha aí, ó vem boi selvagem, vem coxa branca vou puxar branca, olha aí, ó bora pra mais uma trip rapaziada rapaziada, vocês estão vendo esse óculos aqui? no dia que eu perdi o drone eu achei esse óculos, então eu acho que a partir de hoje é um óculos abençoado é, óculos abençoado, então quer dizer alguma coisa, então perdi o drone e ganhei um óculos da Ray-Ban é isso que tem pra hoje já tô suando estamos chegando perto de uma cachoeirinha aqui tem um buraquinho lá que o Fabião não quis entrar o boi desviou a câmera lá o Fabião tá bonitinho tem criança chorando aqui olha a cachoeira já é aqui, ó olha aqui, rapaziada cachoeira com criança chorando e tudo pessoal, pelo que a galera falou aqui é uma das primeiras piscininha, vamos subir um pouquinho mais só nos postos aí tem sempre umas fitinhas penduradinhas que a galera vai falando, vai mostrando fitinhas assim, olha só que bonitinha Britânia Britânia olha lá, outra fitinha lá é muito longe mas a melhor parte é essa aqui a piscina vamos mais pra cima dizem que tem um cânion Keanu Reeves deve ser nossa, que piscina linda, velho tu viu? tu nem vi ó, dá pra ver daqui de cima aqui, rapazes cheguei que massa, velho ó a braba aqui, ó bora subir mais bora subir mais gente, quer mais e você que não é inscrito no canal se inscreva no meu canal ativa o sininho ai é, a Britânia deve estar patrocinando isso aqui ô Britânia patrocina nóis também bem que você podia mandar pro Wakanda uma Alexia pra ligar o computador tudo que a gente tem em casa porra, aí sim, hein vamos abrir a brava aí vamos botar aquela foto não, aquela foto não dá pra imaginar esse top rapazado, a gente quer mais vamos subir mais vamos subir mais ai doideira olha, mas o tal é que fez o mais incrível água que tem um poder um lugar top, galera do lado da BR quem queria imaginar ó, caiu aqui já era caiu aqui já era? baca, tu tem que pisar aqui e vir um abaixadinho e botar o pé aqui embaixo eu acho que tu vai abaixado, ó que já bota o pé aqui embaixo que é mais seguro tipo assim, é eu fiquei meio olha o nosso super-herói tá ali, minha toalha rapaz, olha só a água olha só a cor da água, rapazela eu tô de cara vamos partir pra outra agora os caras já sumiram vou dar uma apertada aí ea ea todo mundo fala ea rapaziada, ó de tênis vamos pular isso daqui vai dar boa, será? nossa, ó espacato ea ele conseguiu olha os rapazes ali bora cara cara, que lugar top, velho dá uma olhada nessa queda olha o tamanho dessa queda, pessoal que visual ó cara, não não daria pra imaginar do lado da BR do lado da BR-101 passando palhoço aqui um bituba, uma coisa assim cara, dá só um lugar dá uma olhada nisso galera aí que tá no trânsito só segue a trilha, galera só segue a trilha é rapaziada a gente tá conversando aqui tem um canyon aqui, ó tem uma montanha gigante, cara acho que nós vamos pegar e seguir fazer uma coisa bem feita lembrando, galera que tem que tomar cuidado sempre leva água sempre toma cuidado aí com quem vocês vão sempre vão com com o parceiro aí, beleza? aí galera, acho que não vai rolar não acho que não vai rolar a gente já foi num lugar muito doido, cara num lugar muito doido quase caímos umas trilhas assim que não chega em lugar nenhum, cara ó, Fabião perdemos um já, avisado perdemos um aí e não dá troca cara, o menino fica dentro de um apartamento o dia todo com o piano ele vai Fabião ó, tá balançando alguma coisa lá Fabião vai ou não vai? Fabião é meu orgulho, pessoal ele fica ele trabalha bastante, né dentro de casa não sai muito ele só sai com a gente e ele se mete sozinho na mata lindinho, olha lá olha lá super-herói derrotado olha lá de sanguinho em tudo olha olha nessas plantinhas aqui, ó dá uma olhada olha isso olha isso, cara o gomelo, ó tá com fome tô, cara olha isso não dá pra encostar nisso daí, cara olha aí, ó a coxa negra pois é vamos embora, vamos embora olha aí, pessoal o boi achou uma trilha não é que nós eu não quero mostrar pra vocês é que eu não quero ficar me cortando essas plantinhas aqui tá louco, cara olha só chegamos a trilha, galera trilha das fitinhas vamos ver o que vai rolar pô, é força de tubo, hein, rapazes é força de tubo, hein qual é teu nome, brother? Leandro 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 tá com nós ali lá no início, rapaz o bicho vê três bichos doidos aí né ó, a Britânia patrocinando de novo aí Britânia alô, galera do canal se vocês tem contato com a Britânia manda patrocinar o canal Paulo Acanda e o Boi Selvagem a gente precisa de uma Alexia então, refresca o meu tibuzinho o tibuzinho ea ó olha o Acanda olha o Acanda ea o Acanda brabo ea rapaziada tem mais tubo de água aqui que estrada de ferroviária lá em Jaú trilha, trilha trilha de trem lá em Jaú é força de trilha de trem Jaú terra do Digo e o Nato Dignato os gêmeos lá do Paineiras falamos do Dignato apareceu aí o o lagartão gigante aqui ó brotou ó chegamos rapaz eu vou pro fundo agora um minuto e atira aí tá boa tá boa tá boa galera olha só que doideira cara ó galera dá uma olhada nesse visual aqui ó agora vamos pra aquele salve pra galera do Instagram pro meu grande amigo Ed Underline Freitas sempre compra selinho salve pra Alisson Underline KM salve para Edu Crespim salve para Duda.vans e salve pro Sargento Reinaldo Leão é isso aí galera obrigado pra todo mundo que tá aqui beijos e queijos fui fui me me um